Salve, galera! Fiorima aqui na área dessa vez, voltando provavelmente ao nosso último episódio aqui da nossa série do Pokémon Emerald, Blaze Emerald. Cara, tamo aqui na porta da Elite Four. Então já vai deixando o like, comentário e inscrição e deixa aqui qual série a mais você quer ver. Normalmente voltaremos com mais alguns testes de Hakimun, vou escolher alguma dali, ou alguma que vocês sugerirem aqui nos comentários, ó. Ó, adiantando pra vocês, eu já montei o time aqui pra Liga, ó. Esse vai ser o time pra nossa Elite Four do Blaze Emerald. Então, ó, Raikou com Thunderbolt, Outer Sphere, Gig Impact, Bite. O nosso Alakazam, Psych Shadow Ball, Recovery, Calm Mind. O nosso Lucario muito forte com Style Uppercut, Upbreak, Blaze, Kick, Crunch. O nosso Dragapult, nosso inicial lá da início, acompanhando a gente muito forte também com Devil Dark, Thunderbolt, Dragon Pulse, Dragon Dance. O nosso Sharpe, que foi o melhor surpresa, nunca tinha usado ele, cara. Muito maneiro, muito bom. Com Dive, Crunch, Frostbite, Earthquake. E a nossa querida Rosélia com Gigadrain, Toxic, Puzzle Jab e Petal Dance. Vamos ver o que que tem nessa Elite Four, já compramos o que te comprar aqui, ó, já. Estamos bem demais aqui. Então, vamos que vamos. O primeiro deve ser Dart, né? Se fosse seguir o Emerald mesmo. É isso, vamos. Estamos a caminho, hein? Estamos a caminho. Já tem o Steven ainda hoje, né? Se a gente conseguir. Ainda tem isso? Então, ó. Haha. Se for a Elite Four, I did my turn on my sparring, while I turned again the ability to come in with... Ih, ela é Ghost. Não é... Dart, well, no... Ah, deu bom, tá bom. Ah, ótimo. A Net. Cara, vou botar o Sharpedo, né? Hum? O Sharpedo acho que vai levar legal isso aqui, hein? O Sharpedo vai levar legal isso aqui, hein? Ó. Oh. Ah! Oh, o que me quebrou foi isso, cara. Ele me deu o Whistle of Swifts, aí eu tomei, né? Aí eu tomei, né? Hum, Lanthorn. Eu tomei, né? Te ando lento, né? Bravo, vai. Ai! Hum... Deixa eu dar um Shadow Ball nele. É isso aí, perdemos dois. Mas, vamos dar um Reveal, 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 Reveal aqui. E bora pra cima. Pra próxima. Tare de ser Poison, alguma coisa assim. Planta, talvez. Pelo cenário. Let's see you. I'd love catch up with you, but business comes first. So... Hum... Não é como challenge. I'm saying I'm off the elite four. I may be young, but my Pokemon ain't. Hum... Aí, falei, ó. Tá com cara disso. Aqui a gente vai... Easy, hein? Não tem pra falar nada não, mas aqui vai ser easy. Vai. Gagão dance. Ih, meu irmão. Hum, vamos tomar aqui. O Poison, esqueci. Esse bicho é veneno? Ih, não é não. Tomamos, hein? Aí, não deu pra nada, hein? Inige Ball. Vamos tomar aqui. Frostbite. Isso. Ih, levamos a... Ai. Se a gente ia levar... A gente levou mesmo. Então toma. Então toma. Toma. Levamos mais um. É isso. Segundo desafiante da liga já foi também. Aqui, ó. Uma poção. Poção. E é isso. Vamos para o terceiro. O que que deve ser o terceiro? Ele tá diferente do original. Então... Surpresas virão. Pela cor, tá parecendo fada, hein? O que que a gente tem aqui pra derrotar a fada? Aí é brabo, hein? O que que a gente tem aqui pra derrotar a fada? Vou poder... Não tinha o parado aqui, ó. Tirar. Acho que talvez a... A Rosélia, né? O Poison. Seria uma boa. Não, trocar o item dela. Ó. Então, eu tenho um Poison Barber aqui, ó. Ups, agora vai ficar o peito. Ah, é feio Pokémon. Falei? Faz um jab. Boa. Hum, Toggy Kiss vai... Vou tomar, hein? Bota o raio. Boa. Boa. É isso aqui? Falta aqui, ó. Tô em love, mas tô forte. Gigadre aí. Boa. Boa. Hum, esse bicho aqui eu acho que ele é metal. Viu? Falei. Aí eu tomei, né? Vendo aqui com o meu... Earthquake. Ou com o meu Blaze Kick mesmo. Hum, tomou Burn, já era. Tomou Burn. Ih, cara, que bicho é esse, mano? Como é que tá dando nisso? Como é que tá dando nisso? Meu Deus. Boa. Chapeiro nunca decepciona, né? Ah, tomou um pau ali naquele ali, hein? Tomando um pau. Hiperpotion. Hiperpotion. Hiperpotion e dá um... Paralyze aqui. Vamos para o último desafio da Elite Foreign. Tá easy. Ó, o último desafio da Elite Foreign é de ser dragão. Que eu me lembre. Pra dragão, a gente tem até um Pokémon dragão, né? Mas tipo, eu tô mudando de dragão também. Então é brabo. Vamos meter aqui o dragão na frente mesmo. Vamos que vamos. Ó, Dragonite. Ah, não sei que eu ia tancar um ataquezinho, cara. E não foi isso. Cara, vou dar um Thunderbolt ne... Ai! É, eu acho que aqui vai dar ruim, hein? Sight, boa. Chomp. Ah, tinha que ter dado pro próximo beat. Nossa, vamos perder aqui no último, hein? Boa, cara. Olha o Flygon. Tomando. Ai, tomando. Puts, perdemos no último. Cara, o dragão, acho que eu tenho que começar com o Sharpedo, cara. Comprar mais coisa aqui que eu perdi um dinheiro, mas eu ganhei um dinheiro. Comprar três aqui. Eu percoço um pouco pra três também. Só pra manter. Galera, então vamos lá. Segunda tentativa da nossa run aqui na liga. Vamos que vamos. O primeiro a gente já conhece, Fantasma. Não, também a gente pode meter aqui o nosso Sharpedo. Vamos que vamos. O primeiro é Elite Four. O primeiro desafiante. Não é mesmo. Bater... Isso não, né? Crunch. Eu sou mais rápido que eles, né? Acho que eu tô com Click Claw, na verdade. Acho que agora eu vou levar, porque na primeira eu tava com Wheels of Swift. Tava com Bird. Que tirava um pouco do meu ataque num... Que não dava... It's a kill nos caras. Então, mas o primeiro já foi. O primeiro já foi... Easy. Agora é um Pokémon... Planta. Planta a gente mete aqui, ó. Na verdade, eu pedi só com o Sharpedo, né, mano? Só com o Sharpedo, a gente levava. Vamos. Me vai dar... Ah. Ah. Esse Pokémon aqui vai me levar, né? Opa. Boa. Boa. Vamos. Aventura. Toma. O segundo já foi, hein? O segundo é esse, né? Cadê? Vou tirar o... Vou tirar o... O Topsic dele, né? O que tem aqui? O Max, Max, Max. Até o... O Rio. Isso. Agora é o... De Fada. De Fada. O que que eu comecei aqui? Eu não lembro. Quantos de Fada. Foi o Rosélia? Comecei aqui, Sharpero. Ah, vamos botar a Rosélia aqui na frente. Quanto a Fada. Ah, foi isso mesmo. Pode não, Deve, ó. Aqui a gente troca. E a Easy. Aqui... É a Rosélia de novo. Toma. A Giga Dren. Giga Dren. Agora eu li um pouquinho de metal. Toma, né? Boa. E agora é esse aqui. Ah, dragão não pega nele. Mais um, Deitor. É isso. Terceiro desafiante. Agora vem o quarto desafiante da nossa Elite Four. O que vai dar, hein? O que vai dar? Vou começar com o Chartero. Paralize, bicho. Pera aí. Tá com Paralize? Vou começar a puxar pedo naquele Dragonite. Que a gente leva. Vamos. Quarto desafiante da Elite Four do Blaze Emerald. O dragão. Ó, o Fresh Buy. Ó, vai ser luxo aqui, hein? Ai. Tem que ser mais rápido. Ah, aí começou a dar ruim. Hum, começou a dar ruim demais. Não. Ah, esse bicho aqui. Beleza, tanquei. Deve ter dado um Recover. Hum, que vai dar ruim, hein? Opa. Vamos matar com a primeira. Não, tanca. Vamos, Raikou. Vamos. Beleza. Fogo e dragão. Perdemos, né? Cara, esse dragão aí tá bravo, hein? Esses dragões aí tão brabo, cara. Vamos pra aqui de novo que aí a gente sempre tá com sobrando. Usamos mais aqui, hein? Tá dando ruim. Cara, como é que a gente pode tancar esses dragões? Como é que a gente pode tancar esses dragões, cara? A gente tem que upar, né? Então, tem algum ataque de gelo aqui. Pra poder tancar eles. Pra poder tancar eles. Posso dar um Wheel of Wisps também. Não tem nada de gelo aqui, mano. Pra poder tancar esses caras aí. Deitar eles na lenha. Freezing Dry and Water Type. Físico. Físico. Charpedo tem mais. Charpedo? Eu tenho Frostbite com 80 aí. Ele é físico. É, galera. Vai ter que ser assim. Vai ter que ser assim. Terceira tentativa da nossa liga. Achei que seria mais fácil, hein? Aqui é Ghost. Bota o Charpedo, né? Aqui é Ghost. Tomou. Crunch. 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 É que tá todo mundo no level cap já, né? Não tem muito o que eu possa fazer. A primeira já foi, hein? Já foi, hein? Vamos. Agora eu tenho que dar um... Superbote. Agora é o... De planta. Vou pra botar aqui. Vamos. Vamos. Vamos fazer isso aqui, ó. Fire Blast. Fiz o ataque errado aí, filho. Ó. Ó. Buffei já é, mano. Buffei já é, mano. Ó. Easy. Quando eu tô buffado, esquece. Bom, tem nenhum aqui, ó. Super, hein? Aliás, tá uma hiper é sacanagem. Agora é o Gifada. O Gifada é a Rosélia. Vamos. Faz um jab. Ai, tão com um. mano. Vou botar aqui. Não. Não. Tô brincando com a sorte aqui, né? Pode ver claramente que eu tô brincando com a sorte aqui. 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 E aqui, ó. Toma. Vamos pro Psychic. Vamos pro Psychic. Caraca, esse de Fada é brabo, hein? Esse desafiante de Fada é brabo. Tá. E agora a gente tem que curar tudo. Tá brabo, hein? Agora chegamos no desafiante do dragão. Mais uma vez. Mais uma vez. Temos que começar. Se tivesse um Ice Fang ia ser brabo, hein? Um Ice Fang aqui ia ser bom demais. Ia combinar com a minha ability, né? Mas vamos começar com o nosso querido. E vai vir um Dragonite. Ó. Quarto desafiante da Elite Four. Tipo dragão. Vamos pra cima. Aqui. Ah, ele tão com um, mano. Aí deu ruim. Aí deu ruim, hein? Tá. Vou dar um Dragon Pulse, mas mesmo assim... Vou dar um Psychic aqui. Uh! Mano. Tá muito difícil isso aqui. Tá raro isso aqui mesmo, hein? Ainda tem três. Ainda tem o dragão voador, mano. Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Cara, eu vou precisar de um Ice Fang, talvez. Uh! Uh! Não. Não tá indo... Não tá servindo muito. Tô sendo bem sincero. O que que ele mata? Ele não leva ninguém, né? Então... O que que eu faço? Vamos ver o que a gente tem aqui de opção. De gelo. Tem o Lapras, né? Tem um Cluster aqui. Vou apertar no 42. O que que ele tem? Ice Beam, ó. Hum... Block. Adamant. Putz! Não, né? Meio ruim, né? Não veio com o que a gente precisava. A gente hit moves with 5 times. A gente tem uma Water Stone. A gente tem uma Water Stone. A gente tem uma Water Stone, por acaso. A gente não comprou, né? Tinha lá atrás. A gente não pegou. A gente evoluiu o nosso Shadow. Mas eu acho que a gente pode trocar o Raikou pelo Lapras. Acho que seria uma boa. O Lapras já tem Ice Beam, mano. Pode ajudar bastante. A gente tem Ring Dance. Ah, que diabo não... Hum, mas o Raikou acho que... Roto maluco de água aqui. Seria bom. É, mano. Vamos tentar aqui de novo. Tentar assim mesmo. Não dá estratégia contra os dragões, cara. Não vai ter jeito. Vamos de novo aqui. Ih, bateu errado, né? Não, tá certo. Tá. E... Ué, eu tava com a primeira agora? Toma. 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 Não é mesmo que todo mundo tá aqui. Um pouquinho só na sacanagem, né? Hum... 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 Agora até aqui tá difícil. Hum... 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 Mano, não vou passar a primeira? É isso mesmo? É isso mesmo? Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. É isso. Agora eu cravei na primeira. É pra beira, hein? É pra beira, hein? Aí é pra beira, hein? Tá ficando difícil. Tá ficando bem difícil. Uou, agora até aqui a primeira é bom, hein? Tá aqui a primeira é bom. Eu tenho um ataque pra buffar meu ataque. Aí, hein? Eu jogo um banhete shiny? Foi isso que aconteceu? Ó, já foi. O primeiro aqui foi de boa. Agora o segundo de grama. Quando eu tô bufado, esquece, né? Quando eu tô bufado, esquece. Ó. Três. Quatro. Agora já é. Esquece pra eles. Esquece. Dois. Três. Quatro. Easy. Cinco. Easy. Seis. Vamo. Sem problemas. Adoro fada. Fada é brabo, hein? Também é chatinho. A gente já pegou o jeito aqui. Faz um jab. Agora eu tô aqui, eu vou dar o air slash. Então a gente vem aqui com raio. Ele flintou. Mantendo. Eu vou dar aqui só pra... Pelo meme, né? Faz um jab. Tancou. Foi. Agora vai vir o azul. E o Mario. Foi. E agora aquele último de metal. Vamo embora. Foi embora. Ah, tancou. Foi. Agora foi embora. A gente tem que trocar, né? Agora vem esse bicho, cara. Se quer segurar algum dano. Tomou. Poison jab. Giga trem. Morreu, né? Morreu. Ainda fiquei embarcado. Vamo lá, revive. Aqui, ó. Voltando no dragão, hein? Chegamos no dragão de novo. É o seguinte. A gente tá com... Eu acho que a gente é mais rápido que um... Que um... Dragonite, né? Que a gente tá com um item. Que seria melhor. Talvez dá pra ele. Que item que ele tá. O que é que é? Nem precisa mais, né? A gente tá um... Ah, não. Não é isso, não. Quem tá com o Quick Claw? Acho que é o... Isso. Dá pra ele aqui, ó. Quick Claw. Me dá o Black Axis. Black Glasses, né? Vamo embora. Acho que é a 4 ou 5 da vez... 4 ou 5 da tentativa de ganhar esse maluco aqui. 4 ou 5 da tentativa. Vamo embora. Agora vai. Agora vai, meu irmão. Gosto de beat. Ai, congelou. Ai, ficou vivo. Congelou. Errou. Errou o Thunder. Tá. Dragon Pulse. Toquei. Vamo. Dragon Pulse. Tá, tá bom. Tá bom. Então... O PSY é o mais rápido. Ó. Agora é esse. É físico. Special. Ah, dei embora. Dei embora. Tanquei. Uh. Gente mais rápido. Vamo. Ganhamos. É isso. Saber que agora ia. Na 4ª tentativa foi. Na 4ª tentativa foi. Agora tem um maluco que o Raikou foi preparado pra ele. Se for um maluco de água, né? Se for ele mesmo. E mais 5 hiperposição. Ainda bem que é a última tentativa. Aqui, ó. Posso já botar aqui. Beleza. Que a gente vai usar água. Hummm. 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 E acho que é isso, né? Eu acho que é isso. Talvez o soft send seja bom para o local que tem o earthquake, pode ser, mas vai que precisa E como é que a gente tá aqui? Black Glasses, Rick Claw, e o Raikou é rápido, né? Raikou tem o Thunderbolt dele, cara, vamos botar ele na frente, vamos ver, se for de água mesmo, né? Se não for, ferrou, fizemos todo um planejamento errado aqui, ó O campeão, Wallace, mas ele tem o Steven ainda, né? Que é de metal A gente tem que ir lá desafiar o Steven ainda, hein? Vamos, vamos, é isso mesmo, hum, pior que já começou com esse, né? Aqui, ó Tá, vamos manter aqui, hum, aí não dá pra manter aqui, não Hum, perdemos um lucário que seria bom, bota aqui Boa, nice, olha Vai dar um tóxico nesse bicho aqui Isso, vamos, Raikou, confio Confio, Raikou, vamos, foi feito pra esse momento Ó, hum, congelou, congelou, não, paralisou Multicolor Quanto é um bot nesse momento Mais um, tá Multicolor é planta, vou dar um Frostbit nele Vamos Ah, vamos, é aqui Tá Já tem Surf Ah, só preciso atacar primeiro Eu só preciso atacar primeiro Vamos, vamos, ganhamos É isso Vamos embora, é isso O novo campeão de Owen É isso Vamos lá Fazer o nosso Nosso registro Do novo campeão E o time campeão é esse aí, ó Vai, porra Alakazam Tá sempre no Steam, né? Alakazam é brabo demais Não tem jeito Lucario Também muito brabo Esse aí nosso inicial Bom, gostei Ozélia Muito útil Bastante útil Ainda mais teve a fada no meio E Sharpe, é o melhor pokémon da série Fala aí nos comentários Qual pokémon desse aí você acha o melhor Não, na verdade Qual você gosta mais desses seis aí Meu time ficou bom, né? Elite 4 Diz aí E esse é a gente O Aparico League Champion Congratulations É isso Agora vamos tentar desafiar o nosso querido Steven Vamos tentar A gente vai vir aqui Ó, meu pai Apareceu, né? SS Ticket O que é SS Ticket? Ah, aqui é pra Deolatas ou Latias Vamos no Blue Seu Bom, Mr. Roberts Uhum 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 Let's go Second point game Nesse Nesse jogo Aqui Uhum 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 Será que a gente consegue? Eu não sei o que que é A gente deve tá com Vai ganhando XP de novo Deve ter um pós-game aqui, hein? Não ia falar nada não Deve ter um pós-game aqui A gente tem que ir lá pra aquele monte Onde fica o Steven, né? Sem surf Onde fica o Steven? Mas a gente vai pegar um Farfetch aqui Depositar alguém rapidinho Pega o Farfetch pra poder A voar A voar Aqui Esse aqui vinho Onde que fica O que eu peguei no negócio? Mal viu? Acho que é Tinha um negócio de navio Que o cara falou Não tinha? É aqui? Não É aqui, ó Eu consigo andar no nadinho agora É isso Ah, é ficando Icara Ah, a batalha da fronteira Eu quero que saia daqui Eu quero que saia daqui Vamos Putz, o Farfetch tá um pano, mané O Farfetch tá um pano Quero só enfrentar o Steven Como é que eu saio daqui? Ah, é isso Como é que eu saio daqui? Ah, ele tá Ele vai me dar um Egg Onde eu tenho cabine? Pra botar meu Egg? Pra botar meu Egg? Pra botar meu Egg? Pra botar meu... Meus Pokémon? Pelo visto, eu não tenho cabine Não, achei que você só queria brincar Desculpa Fui semeado Onde eu tenho cabine? Onde eu tenho cabine? Não, meu irmão Toma 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 Toma, então Oh, surge nesse é bravo Surge nesse é bravo Ah, deixa eu andar Isso, não pega nele? Ele é fantasma? Ih, meu filho, estamos apanhando aqui, hein Estamos apanhando aqui, hein Estamos apanhando legal aqui, hein Ih, caraca, o Farfet evoluindo Que doideira, não estava esperando por essa, não Farfet evoluindo, galera Ó Leaf Blade Caraca, Tchau, Cintatão Nossa, o Farfet evoluiu com Fight Flying Uou Caraca, aí é bom, hein Aí eu gostei Bem um Minha cabine é dois Não tem nenhum pokémonzinho Hum 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 Tem que enfrentar todo mundo? O que é isso? Será? Será se? Tomou Hum Hum O crunch é bom, hein O crunch é bom, hein O que é isso? Tem que fazer enfrentar todo mundo E acabar Minha cabine é dois Aqui o meu Oi Toma 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 E não cansa não Até no mais forte ele tomou Até no mais forte ele tomou Essa senhora que eu já enfrentei, né? Agora eu não sei o que eu tenho que fazer, hein Até que falta Pergunto Blast burn Eu fico imobilizado no próximo turno Pô, deve dar um dano legal, hein Vou botar Ali Pronto, capitão Mano, e agora? Ah, chegamos Agora? É isso, chegamos aqui Não era nem onde eu tinha que ir Onde eu queria ir, né? Mano, eu quero ir lá no Onde fica o Steve Onde fica o Meteor Falls Não tem lugar com esse no ar Acho que é por aqui, cara É por aqui Não é? Nem roldou Nem sei porquê, né Nem usei Ai, não, velha Nem De quem? De quem? Aí, ó Loot, hein Oito pontos Escolheu bem Aí que fica lá no Meteor Falls Mas eu não sei onde é isso Não lembro Não lembro onde fica isso Sei quem fica lá Vamos tentar chegar lá Eu acho que é aqui pra baixo Pra baixo, pra baixo, pra pra direita Ih, pra esquerda Eu acho Tá vendo lá, vamos ter que curar geral Vai lá, a casa vai Vai limpando, vai limpando Será que tem coisa pra cavar aqui ainda de novo? Lembra que tinha um negócio pra cavar aqui, não tinha? Eu vou fazer isso depois Ele cometeu a fausa pra cá Vamos seguir o caminho aqui Um Lombre Shine Um Lombre Shine Ó Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Um Lombre Shine Vou pegar uma Water Stone E ele vai virar um... Tem um bicho lá do profissional É aqui ó O que que tem que ir no Steam? Vou ter que ter o Surf e o Waterfall Vou ter que ensinar o Surf e o Waterfall aqui ó Valeu Putz, eu depositei o único que tinha o Surf e o Waterfall Aí é sacanagem, mano Aí é sacanagem, mano Subimos Ele vai estar aqui no final, né? Não é isso? Tem gente aqui? É o maluco que fica aqui, cara? Tem o maluco que fica aqui? Wraggdive Pô, tem uns pokémonzinhos fortes aqui, hein? Um Crunch Ai Pau os cara, né? Acho que fica aqui no final Errei o caminho Bom Não sei onde eu tenho que ir, hein? Tô perdido, hein? Pra variar um pouco Tô meio perdido pra variar um pouco Vamos derrotando aqui que a gente dá uma upada Vou bater aqui Não sei que nível vai estar o Champion Não sei que nível que ele vai estar Acho que é aqui, hein? Ó, acho que é aqui, hein? Ó Nossa, dois Golbat Toma Acho que é aqui, hein? Não Tem dois Não é aqui que tem o... É um claw? Interessante, hein? Não é aqui? Ah, então é aqui, ó Ó Pode ser aqui, hein? Não Flip up Onde é que é? É o Steven Seu malandro Seu malandrinho Ué Eu acho que é o Steven Não tem Steven aqui, não? Não tem? Vou meter o repel Peraí Mete o repelzão aqui Cadê? Não Não, aqui tá certo É o início A gente entra aqui A gente vem pra cá Pode ser pra cá Que a gente não veio ainda Ih, cara Mano É o Red, mano No nível Que isso Vamos apanhar muito aqui Mano É o Red no nível 100 Aqui no Blaze Emerald Não tava esperando por essa Mano, tava mesmo Derrotando Caraca, meu irmão É o Red Agora, vamos tomar muito Não Meu irmão Não tava esperando por essa Por desafio com o Red, cara Pokémon nível 100 Cara, então é o seguinte Deixa nos comentários Se vocês querem que eu faça O desafio contra o Red Pokémon dele nível 100, mano Eu tava procurando o Steven E acabei encontrando o Red Que doideira Deixa aí nos comentários Então é isso É like, comentário, inscrição E vamos que vamos Fui! Tchau 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 Obrigado.